Meus amores, tudo bem com vocês? Está começando aqui mais uma Aprendendo com a Nanda e no vídeo aula de hoje eu vou trazer para vocês o passo a passo de umas flores de cetim que eu comentei agora há pouco lá no nosso grupo no WhatsApp que eu iria estar fazendo uma toalha de rosto, né? Ou possa ser também uma toalha de banho. Então hoje eu iria estar ensinando vocês primeiro a fazer as flores, depois a gente vai ter um vídeo ensinando montar as flores na toalha, fazer os arranjos, né? Fazer o trabalho completo na toalha. Então se você já gostou da ideia, deixe o seu joinha logo no início porque ele é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal, tá? Para fazer essa flor, cada flor vai precisar de seis pedaços de fita de cetim número 9, tá? Essa é aquela fitinha que tem, ó, 4 cm de largura. Então você vai comprar a fita de cetim número 9, na cor aí da sua preferência. Vocês vão precisar, para cada flor, vocês vão precisar de seis pedaços de 8 cm, tá? Então já estou com as minhas cortadinhas aqui, ó, aí o que que acontece? Você vai cortar os pedacinhos da fitinha de 8 cm, né? Essa é a fita número 9, vocês vão cortar os pedaços aí, cada pedaço com 8 cm. Se você tiver essa maquininha aqui, ó, deixa eu pegar aqui para ficar melhor. Se você tiver a maquininha de cortar a fita, vai ser uma mão na roda, né? Você só vai chegar ali, medir e cortar. Mas se você não tem a maquininha, fica tranquila que você vai fazer do mesmo jeito. Você pode estar queimando as pontinhas na vela, na lamparina ou no isqueiro, tá? Então o que que acontece? Claro que vocês vão trabalhar com a fitinha e a linha de agulha, agulha de costura normal, da mesma cor para o trabalho não ficar feio, né? Então a gente vai iniciar aqui a nossa flor. Vocês vão pegar aí, ó, esse é o lado brilhoso da flor, aquele lado acetinado, e esse é o lado fosco, né? O lado avesso da fita. Vocês vão pegar aqui, ó, e vão dobrar desta forma aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão dobrar assim, ó. Que essa pontinha fique reta aqui, ó. Ó como é que fica, ó, tá vendo? Retinha assim, ó, e fica a pontinha. Aí vocês podem segurar a pontinha e fazer assim, ó, marcar, né, apertar ali a fitinha para vocês marcarem ela desta forma, ó. E aí você vai segurar. Você vai vir do outro lado e fazer a mesma coisa, ó. Pontinha aqui, ó, a pontinha tem que marcar lá, ó, direitinho, ó. Segura e aperta bem para marcar. Tá vendo? Aí ficou assim, marcadinho ali, eu não sei se dá para vocês verem. Ficou a linhazinha aqui e aqui, ó, a gente vai formar uma casinha. Aqui, ó. Tem essa pontinha aqui e agora eu venho com a outra pontinha e encosto aqui, ó. Juntinhas, ó, uma da outra, ó. Aí eu vou segurar para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então eu fiz aqui, ó, uma casinha. Tá vendo? Como que ficou? Agora o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, ó, vou pegar essa ponta e vou colocar aqui, ó, nesse meio, ó. Ó, coloquei ali, tá vendo? Se você tiver aqueles pregadores de papel, é mais fácil, ó, para você colocar ali e segurar. Tá vendo? Eu coloquei ali, ó. Aí eu seguro. Então eu tenho essa outra ponta livre aqui, ó. Eu vou dobrá-la também e vou levar lá no mesmo lugar que eu levei a outra, ó. Tá vendo, ó? E segura ali, ó. Então eu fiquei aqui, ó, como vocês podem ver, ó, com um quadradinho, tá vendo? Com um quadradinho. As pontinhas estão aqui, ó, as duas pontas aqui, ó, nessa pontinha ali, ó. Então eu fiquei com um quadrado, né? Um quadradinho aqui. Vou segurar aqui, ó, a pontinha. Deixa eu virar assim, ó. Segurei a pontinha. Então eu tenho aqui um quadradinho, né? Vou vir com agulha e linha da cor da fita. Vou segurar aqui, ó. E a gente vai fazer um alinhavo. Deixa eu explicar para vocês. Um alinhavo aqui, ó. Desses dois lados, né? Os lados das pontinhas não. As pontinhas estão abertas para cá, ó. Tá vendo? Eu segurei as pontinhas. A gente vai fazer um alinhavo aqui, ó. Vamos lá. Seguro aqui, ó. Para a fitinha não correr ali, ó. Tá vendo? Aí eu seguro aqui, ó. Agora eu vou vir com a minha agulha, ó. Aqui, ó. E vou fazer uma alinhavo, ó. Uma alinhavo normal. Não precisa ser muito grande os pontos. Também não precisa ser tão pequena. Vou vir aqui, ó. Como vocês podem ver. E vou fazer uma alinhavo. Não vai aparecer muito porque a fita é vermelha e a linha também é vermelha, ó. Mas é uma alinhavo. Aqui, ó. Cheguei aqui na pontinha. Eu vou vir aqui, ó. E vou do outro lado aqui, né? Pregar direitinho a pontinha, ó. E agora venho do outro lado. Novamente, continuo o meu alinhavo, ó. Até chegar aqui nessa pontinha, ó. Pronto. Cheguei ali na pontinha. Agora eu vou pegar a fita aqui, ó. Vou puxar a linha, né? Ó. Puxo a linha. Tá vendo? Ficou assim, ó. Fiz uma alinhavo daqui, contornei até aqui. E as pontinhas ficaram pra baixo, assim, ó. Tá vendo como é que ficou? E a frente desta forma. Aqui, ó. Depois vocês vão puxar a fitinha, claro, ó. Vamos puxar a linha. Ó. E aqui eu já formei aqui, ó. A minha primeira pétala da minha flor. Vamos novamente aqui fazer... Ó. Esse é o lado brilhoso da nossa fita. E esse aqui é o lado fosco da fita, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Fosco e o lado brilhoso. Vamos vir aqui, ó. Pegar a pontinha e colocar aqui, ó. E esticar assim. É pra ficar retinho, ó. Aí a gente dá uma marcadinha pra facilitar pra gente, ó. Vira o outro lado e faz a mesma coisa. Pega a pontinha e põe lá no meio, ó. Marca direitinho, ó. Aperta um pouquinho assim pra vincar, né? E aí vocês veem que ficou ali, ó. Uma marcaçãozinha aqui, ó. Assim e assim. Aí a gente vem com a pontinha agora, ó. Coloca aqui. Segurei, ó. E venho do outro lado e faço a mesma coisa. Eu ponho aqui, ó. E aí eu seguro com o dedo. Aí eu dou mais uma marcadinha pra ajeitar a fita. Então ficou assim, ó. Uma casinha. Agora eu dobro e boto a pontinha. Essa pontinha vai vir aqui pro meio, bem ali, ó. No cantinho ali, ó. Eu venho aqui, ó. E ponho ela lá, ó. Assim, ó. E aí seguro, ó. Como eu disse, se tiver o prendedorzinho é bem mais fácil. E agora eu faço a mesma coisa do outro lado, ó. Dobro e seguro lá com o dedo, ó. As duas pontas. E aí eu fiquei novamente com aquele quadradinho, tá vendo? As duas pontinhas estão aqui, ó. Presa no meu dedo. E eu fiquei aqui com o quadradinho. Que a gente vai fazer um linhavo novamente daqui, contornando até o outro lado. Então vamos lá. Fazer a nossa linhavo. E deixa a pétalazinha aqui na agulha. Não vamos tirar não. Deixa ela lá, ó. Segura aqui e vou fazer um linhavo, ó. Ajeitei direitinho. Agora eu faço uma linhavo aqui, ó. Bem na ponta, tá vendo? Não precisa ser pontos grandes, não. Qualquer jeitinho que você fazer aí vai dar super certo, ó. Só tem que segurar pra não escapulir, né? Ficar certinho, ó. Ó. Aqui. E aí eu venho fazendo o meu linhavo até chegar na pontinha, ó. Pronto, ó. Aqui ficou o meu linhavo daqui aqui que eu fiz. As pontinhas ficaram soltas. Elas têm que ficar soltas, ó. Então já tem aqui a minha segunda pétala, ó. Vou puxar a fitinha. Aqui, ó. A linha, quer dizer? E, ó. Eu tenho aqui, ó. Segunda pétala na linha. Vamos pra próxima. Ó. Lado brilhoso e o lado fosco, né? Então a gente vai vir aqui, ó. Pegar essa pontinha e encostar aqui, ó. Retinha. Assim, ó. Vamos marcar, ó. Segura a pontinha aqui. Marca bem direitinho. Pra fita ficar mais obediente. E agora a gente pega essa ponta e leva lá, ó. Retinha também, assim, ó. Pra ficar bem certinho a flor. Pra ela não ficar torta, tá? Aí colocou ali, ó. Ajeita. Aperta bem. Como vocês podem ver, fica ali as marcações da fita. Então, não sei se dá pra vocês visualizarem direitinho, mas fica uma marcação. Então, agora a gente vem, ó. E dobra a pontinha novamente, ó. Põe ali no meio, né? Vem com a outra ponta e encosta ali junto com a outra, ó. E aqui a gente segura pra ficar mais fácil, ó. Damos mais uma apertadinha na fita. Pra ficar certinho, ó. E aqui a gente faz a mesma coisa. Pega essa pontinha e leva lá, ó. Levou a pontinha lá? Segura direitinho, ó. E agora vocês vão com a outra ponta, ó. E também leva lá, ó. Segura as duas pra não perder, ó. Tá vendo? E fica assim, ó. Mais um quadradinho. E a gente faz uma linhavo daqui, contornando até esse lado aqui. Tem que segurar essas duas pontinhas, tá? Pra não perder elas. Então, agora vamos fazer uma linhavo novamente, ó. Ó. Fazendo uma linhavo. Ó. Puxo. Seguro direitinho. Não pode folgar pra ficar certinho, ó. É, aqui nessa pontinha, é essencial que você pegue dos dois ladinhos bem direitinho, ó. Pra afirmar ali o meio da pétala da flor, né. Então, é essencial ali você costurar ali direitinho. Se você querer trabalhar com a linha de pipa também, você pode, tá? Só que fica boa assim. Não fica muito bom. Pra porque vai ficar na... Ui! Perdão. Porque vai ficar na cor ali da fita. Não vai ficar igual, né. Então, vai ficar meio desfocado. Então, eu já fiz ali, ó. O meu aninhavo. Como vocês podem ver, ó. Fiz o contornozinho do quadrado. E agora... Aí, ó. As pontinhas ficaram soltas. Então, eu tenho aqui mais uma pétala, né. Que são seis pétalas cada flor. Aí você dá uma engenhada. E aí, você já tem ali três pétalas na flor. Olha aí, ó. Como é que já tá ficando a nossa florzinha. Vou fazer mais uma aqui com vocês. E depois eu volto com a minha flor finalizada. Tenho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Mais um pedacinho. Esse é o lado brilhoso. E esse aqui é o lado fosco da flor, né. Então, a gente vai vir aqui, ó. Pegar essa pontinha e encostar aqui, ó. Olha aí, ó. E puxar assim pra ficar retinha, ó. Aí, você segura aqui. E marca com uma mão mesmo assim, ó. Pra vincar direitinho. Vai do outro lado. Faz a mesma coisa. Encosta. Ajeita. Tem que ficar bem retinha aqui, ó. E você marca pra vincar bem certinho. Aqui, ó. Vocês veem que já ficou ali uma marcaçãozinha, ó. Ali de um lado e do outro. Então, eu venho. Encosto ali a fita. E venho com a outra ponta e faço a mesma coisa, ó. Encosto ali, ó. Pontinha com pontinha e seguro aqui, ó. E aí, eu venho com a mão, né. Com os dedos e aperto novamente a fita pra vincar, ó. Marcar bem ali. Agora, eu levo minha partezinha, minha pontazinha. Essa ponta aqui pro meio, ó. Que tá abertinha aqui, mas ela fica fechadinha. É porque eu folguei um pouquinho. Aí, ó. Eu vou pegar essa ponta e levar ali, ó. Ó. Isso aqui soltou aqui, mas não tem problema. É a mesma coisa, ó. Ali, ó. Levei lá, tá vendo? Aí, eu seguro ali, pra ela não escapulir, ó. E venho com essa ponta e também levo lá, ó. E aí, eu seguro pra formar o meu quadradinho, ó. Tá vendo? Segurei. E formei aqui um quadradinho. Segura as pontinhas e a gente vai fazer um alinhavo daqui, contornando aqui, ó. Até chegar essa ponta. Tá? Agora, eu vou segurar aqui, ó. E vou vir fazendo o meu alinhavo. Ó. Vou alinhavando. Ó. E como eu disse, nessa pontinha aqui, é bom você certificar que tá pegando as camadas da fita todas, tá? E a gente vem aqui, ó, pra finalizar. Como vocês veem, ó. Eu fiz o contornozinho aqui, ó. Contornei tudo, tá vendo? E aqui ficou as pontinhas, né? Aberta, porque elas ficam mesmo, né? Tem que ficar assim, ó. Agora, eu vou vir aqui, ó. E vou puxar a minha fitinha pra franzir a agulha, quer dizer, a linha, ó. Puxo. E aí, já tá formando aqui, ó. Já tenho quatro pétalas a minha flor, tá vendo? Tem que colocar mais duas aqui pra totalizar seis. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar minhas outras duas pétalas aqui dentro. E já volto com vocês, que eu tenho certeza que vocês já pegaram aqui, tá bom? Só um minutinho. Pronto, voltei. Como vocês podem ver, já estou aqui, ó. Com as minhas seis pétalas, ó. Uma, duas, três, quatro. Aqui, ó. Pera aí. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis pétalas. Ó, agora eu vou vir aqui, ó, no finalzinho da última pétala. Eu vou pegar ali a ponta da linha, da fita, né? Da linha, quer dizer. E vou franzir todas essas florzinhas, essas pétalas, ó. Depois eu arrumo elas, ó. Elas ficam assim na correntinha, né? Na fitinha. Agora a gente vai vir dar um nó aqui, ó. Vamos franzir elas. Ó. Pera aí que eu vou franzir aqui. Por isso que eu gosto da linha de pipa. Porque a linha de pipa, ela é mais reforçada, né? Pra você franzir. Você vai segurando, vai franzindo ela. E já aqui nessa, na linha de costura mesmo, já é mais complicadinho, ó. Porque ela é mais frágil, né? Ó. Franzir o máximo que vocês conseguirem, tá? Mas, na verdade, é bom mesmo que eu vou explicar pra vocês aqui, ó. Pronto. Marrei aqui. Aí eu vou cortar. Agora eu vou abrir aqui, ó. E ajeitando, ó. Ela fica assim, ó. A florzinha, tá vendo? Como é na linha de costura, é bom fazer com a linha de costura dupla. Eu não fiz com ela dupla, mas eu vou explicar por quê. Né? Explicar os passo a passo direitinho. Por que que é bom fazer com a linha dupla? Porque você vai poder franzir mais e ela vai apertar mais. E se você fazer igual eu fiz aqui com a linha que não é dupla, ela não vai poder franzir muito. Porque se você franzir muito, a linha vai arrebentar. Então, eu tenho aqui, ó. Ela feita com a linha dupla. Olha, como que você consegue franzir mais, ó. Pra fechar, né? E aí, deixa eu pegar aqui a pérola. Pra vocês verem como que vai ficar, ó. Pra vocês terem uma noção. Aqui, ó. Eu vou vir aqui com a pérolazinha rosa, ó. E vou finalizar ali depois, assim, ó. Olha que lindo. Esse aqui já ficou bem maior o espaço. Eu teria que fazer mais um preenchimento aqui, entendeu? A diferença é só você colocar a linha dupla. Pra poder tá apertando e franzir mais. Essa foi a florzinha de hoje. Que é a flor que a gente vai trabalhar na nossa toalha. Você pode fazer essa mesma flor com a fitinha número 5. Que é essa aqui, ó. Né? E os pedacinhos são seis pétalas, né? De... Deixa eu medir aqui. São seis pétalas com seis pedaços de 4 centímetros. É o pedacinho de 4 centímetros. Isso aqui já tá até marcadinha. Você consegue tá fazendo esta flor aqui, ó. Pequenininha, tá? Mais delicadinha ali, ó. Tá? E, então, meus amores. O nosso vídeo aula de hoje foi desta flor aqui, ó. Maravilhosa. Olha que coisa mais linda. Vocês podem fazer várias cores aí. Pra tá aplicando nas toalhas, nos panos de prato, nas almofadas. Onde vocês querem, tá bom? Então, já já tem a parte 2 da nossa série toalhas com flores. Tá bom? Beijo pra vocês. Façam as florzinhas de vocês. Pra gente iniciar o nosso trabalho. Beijos!